A betoneira quebrou! Obra parada é o externo! Equipamento atrasou! Obra parada é o externo! Andame que despecou! Obra parada é o externo! Dono da obra infarto! Obra parada é o externo! Obra parada é heavy metal. Alugue os equipamentos para a sua obra na casa do construtor. Só aqui a locação é garantida. Equipamento de primeira na hora que você precisa para a sua obra não parar. Aluguel de equipamentos é na casa do construtor.